Música Muito bem, estamos começando o nosso programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores e também acompanhando toda a movimentação de congressos, palestras, eventos realizados com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios. E hoje nós estamos aqui acompanhando, fazendo o nosso programa do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que tem uma realização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, a FADISP, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Academia Sul-Mato Grossense de Direito Público do IRB, Instituto Rio Barbosa, também com a participação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E o objetivo é a aplicação do direito financeiro na administração pública para a contribuição do desenvolvimento do país. Debater, por exemplo, crescimento econômico justo, equilibrado e eficiente. Mais do que especial, nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias, Benjamin Zindler, ministro do TCU, mestre em Direito e Estado pela UNB, que vai fazer uma palestra aqui neste evento do Tribunal de Contas dos Municípios e essas entidades que nós já falamos sobre Previdência Complementar das Estatais, um diagnóstico do TCU. Ministro, é um prazer estar recebendo o senhor no nosso programa TCM Notícias. Prazer é nosso, agradeço ao TCM pelo convite, é uma grande honra estar aqui e também poder palestrar no Simpósio de Direito Financeiro. Ministro, o quanto se discute num país neste momento a reforma da Previdência e outras reformas também que deverão vir para tentar ajustar as contas do Brasil? E como é que o senhor tem acompanhado nestes anos aí a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência no país? Bem, quanto à necessidade da reforma, eu acho que ninguém discute, essa não é nem uma questão ideológica. Há um déficit fiscal importante, a União, por exemplo, teve o seu último resultado de 2018, um déficit primário de R$ 120 bilhões. O individuamento é crescente, a dívida bruta de todos os entes da federação atinge 75% do PIB. A economia cresce de forma muito lenta, o desemprego aumenta de forma importante. Então não há dúvidas que um dos acenos para o mercado, um dos acenos para que possa haver o crescimento econômico, o aporte de recursos estrangeiros no Brasil para investimentos em infraestrutura vai se dar com o equilíbrio fiscal das contas de todos os entes. E isso passa por uma reforma previdenciária. É óbvio que a reforma tem que ser debatida no Congresso Nacional, há diversos pontos muito novos. Nós vamos falar na palestra sobre a Previdência complementar, o seu caráter obrigatório, e do novo regime de capitalização que aparentemente vai ser suprimido, isso foi noticiado hoje, a proposta do relator da Comissão Especial talvez suprima o regime de capitalização que pode voltar numa PEC isolada. Essa migração é complicada, não é nada simples, diversos países tentaram na década de 90 sair do sistema de repartição para o de capitalização, muitos retrocederam, dos 30 que tentaram, 18 estão adotando medidas tendentes a, de certa forma, voltar ao regime de repartição. Então, esses são, e a Previdência complementar, ela passa a ser, com a saída da capitalização, um dos aspectos mais importantes da PEC, pelo seu caráter obrigatório. Vai ser, eu não sei se vai sair também essa regra para estados e municípios, mas ela seria obrigatória para estados e municípios. Em algum momento o Brasil vai ter que colocar essa Previdência de capitalização, em algum momento, que não seja agora nesta reforma da Previdência, e eu já emendo fazendo uma pergunta ao senhor, nós estamos fazendo esse programa, gravando esse programa no dia 13 de junho, então está muito quente no Congresso Nacional, mas ainda não se aprovou, não se colocou. Está sendo apresentado o relatório agora, mas ainda não foi ao plenário do Congresso para se aprovar ou se discutir de forma mais ampla a reforma da Previdência. Os estados e municípios devem ficar fora também. Isso é um problema naquilo que o governo quer, daqui para frente, economizar? Bem, a conta que o governo fez, e que, obviamente, depois vai ser verificada, inclusive pelos tribunais de contas, é de que a reforma previdenciária deve economizar um trilhão em dez anos. Pelo que eu vi, das reformas que foram propostas pelo relator, não sei se será aprovada, esse número vai diminuir, obviamente, ele está criando regras de transição mais favoráveis aos trabalhadores, ele está, eventualmente, criando outras regras menos drásticas para aposentadorias especiais. Eu não sei quanto é esse encolhimento da economia que se pretende ter em dez anos, mas isso é algo a ser discutido. Quanto ao regime de capitalização, esse me pareceu que foi introduzido na PEC para um desenvolvimento futuro. A própria PEC diz que lei complementar vai definir esse sistema de capitalização e o que você tem é no artigo 115 dos atos das disposições constitucionais transitórias o modelo de capitalização básico, muito básico. O grande problema da capitalização é quando você sai de um sistema de repartição em que todos contribuem para um fundo que é distribuído a todos de forma solidária e vai para um regime de capitalização em que as contas são individuais, você recebe aquilo que contribuiu, algo proporcional que contribuiu, existe um déficit que tem que ser assumido pelo governo. O governo não diz que... Alguém vai ter que pagar essa conta. Exatamente. Essa é a questão. Essa migração não é simples. Eu já vi uma conta de 400 bilhões de reais, que é um valor expressivo. O próprio APEC fala da utilização de contas virtuais ou contas nacionais, que é um regime híbrido e que vai permitir que uma parte do que for capitalizado individualmente seja revertido para um fundo para pagamento das contribuições. Mas isso me parece ainda algo que não foi debatido de forma adequada pela sociedade e pelo Congresso Nacional. Eu não acho ruim a hipótese de adiar a discussão do sistema de capitalização por algum tempo. Assim, o Congresso é muito sensível ao clamor popular e é natural. Em função disso, nós estamos, como eu já falei aqui no nosso programa, gravando no dia 13 de junho. Muita coisa pode acontecer pela frente com relação à proposta da Previdência, da reforma da Previdência. Mas eu perguntei para o senhor e volto a insistir. A questão de se retirar os estados e municípios e levá-lo possivelmente durante a votação no plenário. Mas se houver essa retirada, é uma meia reforma? Olha, em primeiro lugar, a PEC no seu estado original exige que as regras transitórias de Previdência do regime próprio sejam aplicadas aos estados. E eles têm um prazo de 180 dias para refazer a sua legislação ordinária adaptando-a ao PEC. Sou pena de não receberem transferências voluntárias, não receberem mais avais e garantias da União. E, em relação ao regime complementar, à Previdência complementar, os estados e municípios devem implantar um sistema de Previdência complementar obrigatório em dois anos. Reparem que eu não sei se isso vai ser retirado, mas a Federação Brasileira é muito complexa. São 23, são 26 estados e 5.600 municípios, dos quais 3 mil não têm nem mesmo regime próprio de Previdência Pública. Adotam o regime geral de Previdência. Então, eu acho que não se resolve o problema, nem o problema fiscal, nem o problema previdenciário da nação, tratando apenas da União. Eu imagino que o caminho político para a inclusão dos estados e municípios tem que ser trilhado, de alguma forma, dentro das negociações políticas que vão ser realizadas. Eu espero que, de alguma forma, haja uma inclusão total ou parcial dos estados e municípios nessa reforma previdenciária. E, na verdade, isso é pragmático. Grande parte desses estados e municípios, hoje, têm dificuldade de pagar folha salarial. Ministro, é claro que a gente teria muitos temas para abordar com o senhor. O senhor vai fazer essa palestra, como eu disse aqui, no 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Mas, para encerrar, como disse Ulisses Guimarães, em 88, as pessoas vivem nos municípios. Elas estão aí nos municípios. Se não fizer algo que possa também modificar a realidade dos municípios, claro, para melhor, não é fácil. Não há dúvida. Quando eu disse, a primeira informação que dei no nosso bate-papo é de que o endividamento bruto de todos os entes da federação está alcançando 75% do PIB. Então, não há como imaginar uma solução parcial, uma solução na esfera do regime geral e do regime próprio da União. A grande verdade é que a situação fiscal da União está muito complexa, não há dúvida. Estamos discutindo a regra de ouro, o cumprimento da regra de ouro e a flexibilização e a excepcionalização do cumprimento da regra de ouro. Acabamos de julgar as contas de 2018 do governo Michel Temer ontem lá no TCU e verificamos que o cumprimento da regra de ouro, ou seja, o nível de endividamento tem que ser limitado às despesas de capital, só foi obtido porque houve antecipações de pagamentos do BNDES, do Banco Central. Então, o que você falou é verdade, a solução apenas para o regime geral e para o regime próprio da União é uma solução parcial que não enfrenta totalmente o problema brasileiro, que é um do endividamento fiscal e previdenciário de todos os entes da federação. Para encerrar, de fato, o senhor tem vindo aqui por vários encontros, discutido com o Tribunal de Contas dos Municípios em eventos, com o Tribunal de Contas do Estado também. O senhor reconhece que o Tribunal de Contas dos Municípios aqui do Estado e os Tribunais de Contas dos Municípios que ainda persistem, eles são fundamentais na orientação para que tenhamos gestões mais qualificadas? Não tem dúvida. E nesse aspecto, eu acho que os Tribunais de Contas dos Estados, dos Municípios, têm um papel talvez mais importante que o próprio Tribunal de Contas da União. A grande verdade é que o direito administrativo financeiro, ele não é fácil de ser aplicado em pequenos municípios, que quando você tem carência de pessoal, déficit de qualificação, os prefeitos e os agentes políticos ficam submetidos a um risco elevadíssimo, porque não é fácil cumprir todas as regras de direito administrativo. Então, acho que a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, o IRB, eles vêm desenvolvendo políticas de qualificação, de educação, do gestor. Esse foco no gestor, na prevenção, na educação é fundamental. Acho até que esse seminário, em grande medida, vai ao encontro dessa finalidade. As normas de direito financeiro são muito complexas, são criptografadas em grande medida. Então, você poder debater com os gestores, com os agentes dos tribunais de contas, essas questões, vai exatamente no sentido do esclarecimento, da qualificação, da prevenção e da educação. Ministro, nós estamos, de fato, agora terminando o nosso programa TCM Notícias. Muito obrigado, senhor, por participar, discutir esse assunto tão importante, que é da Previdência. O senhor tem falado muito isso. O déficit é muito grande, o rombo é muito grande. Se não houver realmente uma reforma, o país vai continuar sendo inviável. Muito obrigado, senhor, por ter participado aqui do nosso programa TCM Notícias. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Olha, e nós vamos continuar nos nossos próximos programas, falando deste encontro do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que está acontecendo aqui em Goiânia. E você, obviamente, nos dias 13 e 14, depois, ao acompanhar o nosso programa, este evento que aconteceu aqui na nossa capital, reunindo personalidades do Brasil inteiro e internacional, de outros países também, para discutir o direito financeiro, aquilo que atinge aí você que está nos acompanhando em todos os locais, nos municípios. Você fique agora com a reportagem do 6º Encontro Internacional, Congresso Internacional de Direito Financeiro. E também com as nossas redes sociais. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. O 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro teve início na manhã desta quinta-feira, 13 de junho, em Goiânia, e reuniu palestrantes, estudantes e profissionais da área em busca de atualização e novos conhecimentos sobre o assunto. Os temas abordados trataram da aplicação do direito financeiro no âmbito do controle externo e também no cotidiano. Um evento como esse, ele enriquece esse debate, ele enriquece essa reflexão e nós certamente sairemos daqui mais preparados. Então, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil estimula essa prática reforça essas atividades e prestigia com a Tricom e com o IRB. O tribunal não quer substituir o governador, não quer substituir a Assembleia, não quer dizer que política tem que ser seguida, se deve dar aumento ou não deve. Não é o papel do tribunal, isso é uma decisão política. A gente respeita isso, a gente sabe dos nossos limites. Nosso ponto é outro, nosso ponto é que a gente precisa acompanhar, a gente quer atuar antes que o leite derrame. A decisão política toma quem tem atribuição para tomar, mas o tribunal cumpre o seu papel alertando, os impactos são esses. E aí depois no futuro, por exemplo, se um gestor for responsabilizado, o tribunal vai dizer, olha, nós alertamos há tempo, tomaram as decisões porque quiseram tomar essas decisões, eram atribuições de vocês tomarem, mas o alerta do tribunal está aqui e é oficializado. Então, o tribunal, na minha visão, com esse tipo de abordagem, ele ajuda, ele atua muito melhor no controle macrofiscal. Tem que se comunicar com a sociedade e se comunicar de uma maneira clara, simples, explicando esse nosso papel, que às vezes é difícil de entender. Por exemplo, o tribunal de contas é órgão ou não é do poder legislativo? Nós trabalhamos em parceria com o poder legislativo, mas nós não somos subordinados. Outra coisa, o auditor que faz auditoria em campo é subordinado ao conselheiro que julga? Não, ele tem a sua independência. Então é preciso explicar isso com detalhes para a população, em uma linguagem acessível, para que o cidadão possa compreender melhor o nosso papel. No fim das contas, nós trabalhamos a serviço do cidadão, porque é a nossa fiscalização, cuidando da educação, da saúde, da aplicação correta desses recursos, na segurança, no controle, que vai melhorar a vida do cidadão. Então, a função de controle externo tem tudo a ver com a qualidade de vida do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto